Liberdade com mais dó, já por o dó Já por o dó, já por o dó Liberdade com mais dó, já por o dó Mantém Toma uma reta do dó Aperta do dó que é fute Eu vou passando a buceta e o mano dó Esfregando meiota Liberdade de uma gota Toma uma reta do dó 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 Vai mano dó, fode fode minha buceta Vai mano dó, fode fode minha buceta Liberdade com dó Liberdade com dó, caralho Liberdade com dó Eu vou passando a buceta e o mano dó Esfregando meiota Eu vou passando a buceta e o mano dó Esfregando meiota Toma uma reta do dó Toma uma reta do dó Esse é o W7 Martígio, é o terror do YouTube Liberdade com dó Aperta do dó Liberdade com dó Aperta do dó Mantém Toma uma reta do dó 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 Aperta do dó Aperta do dó que é fute Eu vou passando a buceta e o mano dó Esfregando meiota Liberdade de uma gota Liberdade de uma gota Liberdade de uma gota Toma uma reta do dó 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 Eu vou passando a buceta e o mano to esfregando meiota Toma uma reta, 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 toma uma reta Toma uma reta